Por que a Sociedade Brasileira da Computação se posiciona de forma contrária à regulamentação da profissão? Na verdade, a SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, ela não é contra a regulamentação da profissão. Ela é contra as propostas de regulamentação da profissão que levam ao cerceamento do livre exercício da profissão. A gente tem, inclusive, um projeto de lei que regulamenta a profissão, mas de acordo com a visão que a gente entende ser mais apropriada, onde o profissional de computação, que ele é cada vez mais multidisciplinar, portanto difícil de ser apropriadamente delimitado, ele pode continuar exercendo a profissão livremente, como acontece hoje em dia. E essas outras propostas que a gente não acha adequadas são aquelas aonde tentam delimitar esse profissional, ligando eles, por exemplo, a conselhos. E a gente acha que isso não é bom para a nação. Quando a gente fala de novas profissões, a gente está falando de transformação digital, a gente tem uma profissão que está surgindo com muita força aqui no Brasil e no mundo, que é o cientista de dados. Há uma carência de mão de obra especializada no Brasil. Como formar pessoas para a ciência da computação no Brasil e para essas novas profissões que estão vindo? Inteligência artificial, ciências de dados, big data, analytics. O que falta? As universidades precisam se preparar para criar esse profissional? Esse profissional está nas universidades ou ele pode estar também no ensino médio? Essas são áreas muito novas da computação que exploram aspectos que até então não vinham sendo explorados nos cursos de graduação. Em nível de pós-graduação, essas são áreas que são, sim, exploradas e existe muita competência nacional na área. Existem grupos de elite no Brasil que formam profissionais, mas em nível de pós-graduação para essas competências. Talvez a estratégia passe por migrar essas competências também para o nível de graduação. Isso já é um movimento que vem acontecendo, mas ele não é um movimento muito rápido, porque essas áreas criam novos fundamentos que precisam complementar os que já são do dia a dia dos cursos de computação mais tradicionais. Por que o profissional da ciência da computação é tão escasso no Brasil? Por que os jovens não se interessam pela ciência da computação, já que eles são tão conectados? É porque eu acho que passa por uma falta de compreensão dos jovens do que é a computação. Nos anos 80, talvez computação ou quem trabalhasse na área era alguém que mexia num terminal de um mainframe, que tinha um emprego e era visto como alguém estranho. Depois, mais recentemente, se criou o estereótipo de alguém que está trancado na sua garagem, criando um programa e que talvez viesse a ter uma empresa. Hoje em dia, talvez o estereótipo seja assim. O profissional de computação é alguém que cria um app e coloca disponível numa loja virtual de celulares. Isso é uma habilidade fácil, proporcionalmente falando, de ser adquirida. Mas isso não é computação, isso é um pedaço. Então, talvez a falta de compreensão do que é computação leve a ter uma procura menor por essa profissão em comparação com o que acontecia, por exemplo, nos anos 90, onde o número, por exemplo, de estudantes que procuravam os cursos de computação era maior. A nova legislação trabalhista mexe muito com o funcionamento do profissional de TI no Brasil? Ela, na hora de flexibilizar, creio que sim. Ela, na verdade, permite que práticas que já vinham acontecendo com esse tipo de profissional, porque ele consegue fazer home office, ele consegue trabalhar em empresas do exterior, estando no Brasil, remotamente. Acho que essas flexibilizações, nesse sentido, ajudam. E os profissionais de computação podem, então, trabalhar de forma mais livre nesse novo ambiente. Mas também se entende que esses profissionais, eles são, de fato, do ponto de vista dos ambientes de trabalho, já profissionais de um perfil diferente. O trabalho do dia a dia deles já era muito diferente, mesmo com a legislação trabalhista anterior, de outras profissões mais tradicionais. Obrigado.